Fala aí, tropei com mais um vídeo aqui no canal, mano, hoje eu descobri aqui uma coisa que, mano, lá no Free Fire tá mostrando quanto tempo que falta pro Free Fire completar, mano, aí eu vi assim no TikTok que tem como ver antes de amanhã, não tem? É, amanhã vai ser o dia que vai mostrar o que é isso naquela hora lá. Como eu sou apressado, quero ficar esperando, mano, eu vou fazer isso daqui. Amanhã vai ser 13, aí eu já boto 13 hoje, né? Bora ver se vai dar certo. Eu vim no TikTok isso daqui. Bora ver. Bora ver se vai dar certo. Aí eu vou entrar aqui no Free Fire e eu botei um dia a mais, não tem? Vamos ver se eu descubro mesmo o que é que tem. Tá, entra. Tá, entra no Tropiles. Ô, eu ganhei uma caixa de ontem, de amanhã, quer dizer. Bora ver. Bora ver Tropiles. Tá, entra. Tá, entra. Por enquanto aqui eu tô comendo luz. Olha. Olha. Como é que vocês estão vendo isso daqui? Não, 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 será? Não vai saber das novidades amanhã. Meu Deus. Bora ver. Tropa, não faça isso. Não sou contra. Olha, se você tomar banho. Deixa eu tomar banho, eu tô tranquilo. Uhum. Vai, meu filho. Vai, meu filho. Agora vem. Vai, meu filho. Agora não, não entra. É, entrou. Bora ver. Mano, eu comprei o passe, né? Ah, que disseram que o passe não ia vir de graça, eu comprei logo. Nossa, agora, será? Aqui. Oxi. Ô, vou botar mais um dia pra frente. Peraí, troca aí. Eu vou... Eu vou cortar o vídeo pra ser mais... Aí, troca, tá começando. Bora ver, moleque, da verdade. Já adiantei mais dois dias. Bora ver se é feio, então. Ó, tá chegando até o seu pacote. Mas você não gosta disso. Mas eu vou cortar. Pra não ficar alongou. Mas eu vou cortar o seu pacote. Mas eu vou cortar o seu pacote.